Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar aí agora, 100 dólares lá no CSGO.net, mais ou menos 600 reais. Lembrando, todos os depósitos feitos usando o cupom 40MAJOR que te dá 40% de bônus no depósito e além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40MAJOR você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então pra participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom 40MAJOR e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Mano, se você depositar 100 dólares, 40% de bônus dá quase mais de 200 reais de... 22% Caralho, véi! 100 dólares virou 500 na conta do inscrito! Não, não dá pra pegar essa baioneta, não tem importância, a gente pega uma baioneta lore. Mano, eu acabei de depositar aqui na conta do inscrito, o Yuri, acabei de depositar 100 dólares. Tô em choque, velho! 100 dólares eu depositei e acabei de pegar uma faca pra ele de 425 dólares, mano! 2 mil e lá vai pedrada reais, véi! Será que a gente pega uma luva de uns 80 dólares só pra combinar, véi? Ganhamos! Yuri! Yuri, porra! Ganhamos mais de 500 dólares só a conta, irmão! E CSGO.net já chegou a faca! Isso é cupom 40MAJOR! Então, guys, só repassando. Eu vou sortear 100 dólares no CSGO.net na conta de alguém. E eu vou fazer batalha de facas, tipo, o inscrito contra o Saulo. O inscrito contra eu. Mano, uma batalha na caixa de faca? Só como quem não quer nada? Bora! Vou sortear alguém aqui pra ganhar uma batalha na caixa de faca contra o Saulinho. Mas não adianta chorar, não. Ou tu sai com duas facas ou você sai com nada. Sua sorte, meu lindo. É que tu já perdeu. Caralho, ele me amassou, irmão! Caralho, ele me amassou pra caralho! Caralho! Mano, ele meteu pra conta 500 dólares! Eu depositei pra ele 310 dólares e ele me arrancou. Foi logo 300 de lá, 300 de cá. Joãozinho, o que tu vai querer? Parabéns, meu lindo! Eu, o Saulo, acho a autotrônica mais bonita e mais fácil de vender. Depois, caso você queira vender por dinheiro real, né? Pode ser a autotronicazinha? Aqui a baioneta. Baioneta autotrônica, lindíssima. Mano, por mais que ela tá escura, dentro do jogo ela fica mais clara, tá? E fica lindíssima. E baioneta autotrônica tem mercado, tipo, fácil. Vamos lá, clã. Agora é hora do sorteio, então. Primer a mentes. Vamos tentar pegar pra ele uma Shadow Doppler, foda-se. Tu tá rindo, bu? Vamos pegar essa faca com 3%. Mano, eu vou tentar pegar essa faca pra ele com 3% de chance, foda-se. Vou dar uma arriscadinha maior nessa aqui, só como quem não quer nada. Ah, porra! Esqueça tudo, é su, irmão. Falei, deixa eu dar uma arriscadinha aqui, como quem não quer nada. Tá lá, tá lá, porra. Ainda temos dinheiro pra pegar uma luvinha pra tu, tá? Vamos em busca da luvinha. Glove. Mano, tem que dar uma luvinha de um 100 doll pra combinar com aquela... Ó, ó. Interessante. Aqui não tem como dar errado, não, viu? Não tem como dar errado? Não. Vamos lá. Vamos lá. É em Deus. Não foi no primeiro turno, mas foi no segundo. Não foi, você falou. Ele falou. Não foi no primeiro turno, mas no segundo foi. No segundo foi. Mano, porra! Aqui já acabou, Evar. Foi tomar, meu filho. Vai foder, velho. Vou pegar essa lore, então, né? Em dezembro de 81... Olha essa luva. Mano, essa luva nessa faca é muito foda, velho. É lore, velho. Afine, você tem Steam sem Steam Guard, padrão? Eu não tenho mais PC, mas eu tenho Steam Guard. Não, então tranquilo, você pode ganhar. Depois você vê o que você faz. Às vezes a faquinha que tu ganhar, tu pode usar pra dar entrada num PC novo ou algo do tipo. Ele falou que ele não consegue jogar SES porque ele tá com notebook. Vamos meter um pouco louco. Uma faca de uns 400 dólares. Já dá pra dar entrada num PC? Acho que já, hein? Sem dólar. Mas vai pegar aqui, ó. Joga 1%. A conta dele era zerada, já nada. Primeiro aprimoramento do cara, velho. Com 1%. E se fosse na minha conta, eles vão falar. Não, conta de streamer. Conta de streamer. É na conta do inscrito. Ele acabou de ganhar, velho. Ele acabou de ganhar o sorteio. E a conta dele nunca tinha sido usada. É o primeiro depósito. Agora a gente tá pegando as skins aqui pra ele conseguir montar esse PC dele, velho. De qualquer uma desse preço aqui é fácil de vender. Essa Jade aqui é... Porra, papo. Abelha! Abelha! Dois por cento, nove por cento, zero cinquenta por cento, quatro por cento. Esse Trance tá cheatado, não é possível. Agora há pouco tinha uma faca e uma luva com zero cinquenta por cento também. O bagulho tá muito louco, velho. Vamos tentar ganhar com pouca porcentagem na conta do inscrito hoje. A gente vai tentar ganhar essa faca pro inscrito com menos de um dólar. Zero ponto noventa e cinco centavo. Vamos ver se vira essa Ursos pro inscrito, velho. É, esse é o desafio. Vamos arredondar pra um dólar. Um dólar. Redondo. Eu acredito. Eu acredito muito. Aí! Caralho! Tá lá, mano! Ursos Casey Hartnett de cento e quarenta e seis dólares com apenas um dólar. Um dólar, mano! Caralho, isso aqui tá gold pra cacete. Tá, esse lado aqui nem tanto. Esse lado aqui tá dentro do jogo. Isso aqui fica bem gold, tá? Faca bonita, velho. Float 042. Parabéns, meu lindo. Você vai gostar bastante dessa faca. Isso é csgo.net, cupom 406. Transcrição e Legendas por Query